Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual e hoje eu vou falar brevemente sobre as costelas. Nós vamos ver durante a aula que nós temos costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Bem, por que costelas? As costelas são um conjunto de 12 ossos que formam uma espécie de gaiola protetora do tórax. Elas se articulam com a coluna vertebral posteriormente e terminam anteriormente por cartilagem chamada de cartilagens costárias. Como parte do tórax ósseo, as costelas protegem os órgãos torácicos internos e eles também têm papel na respiração durante a expansão torácica. A caixa torácica se move para permitir a insuflação pulmonar. Além disso, as costelas dentro da classificação óssea, ela é classificada em ossos alongados, na qual vai ter características pertinentes a um osso longo, na qual o comprimento é maior que a largura e a espessura. Porém, diferentemente do osso longo, as costelas não têm aquele compartimento especial que se aloja a medula óssea. Então, a gente tem as chamadas, né? As costelas verdadeiras, que são as primeiras sete costelas, que são assim chamadas porque elas ficam fixas, né? Diretamente ao osso externo através das próprias cartilagens costárias. Já as costelas falsas, também chamadas de vértebro-condrais, é da oitava à décima costela e suas cartilagens são unidas àquelas das costelas imediatamente superior a elas, de modo que sua conexão com o osso externo seja feita de maneira indireta. Por isso, denominadas falsas. E nós temos a décima primeira e a décima segunda como sendo costelas falsas, tá? A mulherada aí, né? Que gosta de afinar a cintura, por exemplo, elas retiram geralmente a décima primeira e a décima segunda costela, né? Não existe afinar. Mas, como a gente disse, né? Como esse arcabouço serve aí de proteção para os órgãos internos, torna-se aí mais vulnerável, né? A um acidente, a uma perfuração dessa forma aí desses órgãos devido à ausência, né? Dessa costela. Bem, nós temos costelas típicas e costelas atípicas. Eu coloquei aqui de forma descritiva, rapidamente, quais são as principais partes da costela, tá? Que é cabeça, colo e corpo. A cabeça, tá? É uma forma, né? De cunha e tem duas facetas articuladas, separadas por uma cunha de osso. Uma face articula-se com as vértebras numericamente correspondentes e a outra articula-se com as vértebras acima. O colo não contém preeminências ossos, mas simplesmente conecta a cabeça ao corpo, onde o colo encontra o corpo. Há um tubérculo áspero com uma face para articulação com o processo transversal das vértebras correspondentes. O corpo da costela é plano e curvo e essa curvatura forma o ângulo costal, como vocês veem aqui. A superfície interna do corpo possui um suco para suprimento neurovascular do tórax, protegendo os vasos e nervos contra danos, tá? Que fica localizado aqui internamente. Então, aqui, tá? Vocês podem ver isso com calma, tá? Que são os detalhes, né? As descrições dos acidentes ósseos, né? Que a gente tem nas costelas. Então, aqui a gente tem, ó, a cabeça articular das costelas, que vai se articular tanto com as costelas quanto com as vértebras correspondentes, a parte do colo, a parte áspero, que é o tubérculo, o ângulo e o sulco, onde vai passar a parte neurovascular da costela. Para quem não sabe, né? Porque quem está chegando na anatomia agora e depara aí com um monte de nomes a ser memorizados, decorados, estudados, esses acidentes ósseos nada mais são que são essas saliências ósseos. Então, tubérculos, cristas, sulcos. Na anatomia, são chamados de acidentes ósseos. E esses acidentes ósseos, certamente, vai estar ligado à parte de articulações, né? E a parte também de inserção de músculos. As costelas atípicas, nós temos a primeira, a segunda, a décima, a décima primeira e a décima, a segunda. São características atípicas que não seguem aquele padrão que nós descrevemos anterior, na qual a primeira costela, ela é mais curta e mais larga que as outras costelas. Ela tem apenas uma face na cabeça para articulação com as vértebras correspondentes e não há uma vértebra torácica em cima dela. A superfície superior é marcada por dois sulcos que abrem caminho para vasos subclávicos. A segunda costela é mais fina e mais comprida que a primeira costela e tem duas faces articulares na cabeça na cabeça, como de costume, e tem uma área rugosa na superfície superior, onde um músculo cerrate anterior se liga. Já a décima costela só tem uma face e a sua articulação com as vértebras são numericamente correspondentes. Já os paros da décima primeira e a décima segunda não tem colo e contém apenas uma face, que é para articulação com as vértebras correspondentes. Isso porque dá a característica de flutuantes. Então, eu descrevi aqui rapidamente. Vocês vão ver que tem relação com as situações, como a gente vai citar aqui de maneira rápida para vocês e também com inserção muscular. Então, aqui a gente tem, olha, a primeira costela, o design da segunda costela, aqui essa bolsa externa costal como um todo, tá? Então, da primeira a sétima e a sétima verdadeiras, a sétima e a décima são falsas, a décima primeira e a décima segunda são consideradas aí flutuantes. Lembrando que esses detalhes que eu descrevi para vocês são coisas que vocês vão ver na parte, mas na parte teórica, né? Embora alguns acidentes nossos podem ser cobrados de vocês na prova prática, tá? Então, todas as 12 costelas articulam posteriormente com as vértebras da coluna e cada costela forma duas articulações, como eu falei para vocês, né? Está muito ligado a essa parte também de articulações, que nós vamos ver posteriormente, mas detalhado em uma outra aula e também de inserções musculares, de passagem também, de inervação, aí importante, de músculos importantes que atuam, né? Na respiração, que contribuem, né? Para expansão, né? Pulmonar, né? No ato da inspiração e expiração pulmonar, nós temos duas articulações, tá? A articulação costro-transversária e a articulação costro-vertebral. A articulação costro-transversária fica entre o tubérculo da costela e a face costal do processo transverso das vértebras correspondentes. Já a articulação costro-transversária e a articulação costro-transversária fica entre a cabeça da costela e a face costal superior das vértebras correspondente e a faceta costal inferior das vértebras acima. Então, continuando... Então, aqui, olha, a gente tem, né, a parte anterior, né, como eu disse para vocês, né, tem uma parte que ela vai se articular anteriormente e a outra parte posteriormente. Anteriormente, como a gente vai estar, vai se enquadrar naquilo que a gente falou, nas costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. As fixações anteriores das costelas variam do primeiro ao sétimo par, que são costelas que são anexadas independente ao externo, por essa razão são denominadas verdadeiras, já os paros da oitava, nona e décima unem as costelas costais superiores a elas e por essa são classificadas como falsas, né, e os paros das costelas, que são a décima primeira e a décima segunda, não possuem fixação anterior e terminam na musculatura abdominal e são ditos aí como flutuantes, como nós falamos. Então, pessoal, só que represando, né, tem as articulações, né, das costelas, da parte posterior, né, no caso aqui, e aqui a parte anterior. Espero que tenham gostado da aula, que tenham ajudado, qualquer dúvida, põe aí nos comentários, sugestões, tá bom? Muito obrigada pela atenção.